O que é crime compartilhar vídeos de jovens, de adolescentes, pessoas menores de idade mantendo relações sexuais? É um crime que muita gente acha menor, pequeno, não é problema fazer esse tipo de compartilhamento, mas é. E você precisa ficar atento a isso. E quem nos ajuda a entender melhor é Eli Lopes. Aqui está Eli. Eli Lopes, todos nós recebemos informações em nossos telefones, nos nossos smartphones, muitas que não são aproveitadas para rigorosamente nada, mas o ideal é fazer aquela seleção e não compartilhar aquilo que é ilegal. Eli Lopes, esse alerta à delegacia de Polícia Civil, onde você está, que protege os menores, deve fazer e fará conosco hoje em Para Onde Vamos. Eli Lopes, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olhem, tempos de redes sociais, Joelson, a nossa equipe foi procurar saber para passar para o telespectador do Jornal do Piauí o que pode e o que não pode, o que é crime e o que não é. Por exemplo, quem filma cenas pornográficas de crianças e adolescentes está cometendo um crime, mas quem armazena no seu celular esse vídeo também está cometendo um crime similar, que tem inclusive uma penalidade. Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com a doutora Luana Alves, que é delegada de proteção à criança e ao adolescente aqui no Piauí. Boa tarde, delegada. Quem filma tem uma punição, mas quem armazena essas imagens também tem. Isso. A conduta criminosa, ela abrange todo o ciclo da filmagem, da divulgação, da produção dessas cenas de sexo ou cenas pornográficas envolvendo criança e adolescente. Ou seja, quem produz essas cenas, quem reproduz, quem filma comete crime. Quem adquire essas imagens para vender ou expor à venda também comete crime. Quem adquire, quem divulga, quem expõe e quem armazena no seu celular, todo esse ciclo, todas essas condutas são todas criminosas. E estão sujeitas, inclusive, à prisão. Todas elas, a punição, a menor punição é 4 anos e a maior punição é 8 anos. Ou seja, todas elas cabem prisão preventiva e prisão em flagrante. E as punições de 8 a 6 anos, o delegado não pode arbitrar a fiança. Ou seja, se ele for preso em flagrante, não vai ser afiançável na delegacia. Quem recebe uma imagem, um vídeo desse TO aí no seu celular, o que deve fazer? Como deve proceder? Imediatamente tem que encaminhar essas, pode registrar um boletim de ocorrência, porque o armazenamento ocorreu em razão da divulgação. Alguém divulgou essa cena, que também é muito comum nas redes sociais, as pessoas estão interagindo cada vez mais, grupos de 200 pessoas. Então, uma imagem dessa publicada em algum grupo numa rede social é uma divulgação, e uma divulgação ampla. Então, se alguém recebeu, pode registrar o boletim de ocorrência e o fato de armazenar essa cena para comunicar às autoridades, sendo que apenas essa finalidade não é criminosa. Então, registra o boletim de ocorrência e comunica para as autoridades competentes, que seria o delegado de polícia. E imediatamente deve ser feito esse boletim, quem não quer propagar, deve apagar também essas imagens para que não haja uma maior divulgação. Isso, vai ser necessário, primeiramente, o vídeo para que o delegado faça a perícia e também a análise do celular que recebeu, para a gente verificar quem foi que distribuiu, as pessoas que estavam participando desse grupo que também recebeu. A gente precisa de ajuda também do Instituto de Criminalística, do Núcleo de Inteligência. Mas o fato de você ter essas imagens, de você armazenar essa imagem, tanto em celular, em pendrive, CDs, DVDs, em fotografias, todas essas condutas são criminosas. Quem tem fotos ou vídeos desse tipo no seu celular, no seu computador, pode ser acusado de ser pedófilo? É o seguinte, a pedofilia em si, o crime de pedofilia, é quando o autor, ele tem, ele quer manter relações sexuais com crianças, crianças e adolescentes. Então, assim, a gente não pode, em razão de um vídeo, caracterizar um crime de pedofilia. O crime de pedofilia é uma coisa um pouco mais abrangente. No entanto, o fato da pessoa ter um vídeo, isso não quer dizer que a conduta não seja criminosa, que continua sendo crime. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Olha, eu gostaria de saber, delegada Luana, a senhora recentemente esteve conosco aqui na Rádio Cidade Verde, ela não consegue nos ouvir? Não consegue nos ouvir, a delegada Luana? Mas se a Elie puder transmitir a pergunta. Pode falar, Joelson, pode falar. Recentemente ela esteve conosco aqui na Rádio Cidade Verde e falou o seguinte, olha, eu não sou uma psicóloga, mas tenho acompanhado muitos casos de jovens que são vítimas de algum tipo de violência e precisam de um acompanhamento especial para se recuperar de sequelas que são deixadas por esses crimes. Pergunto a senhora, os efeitos de uma publicação indevida de vídeos de adolescentes pode gerar que tipo de consequência, tanto para as vítimas quanto para aquelas pessoas que insistem em fazer estas divulgações? Bom, eu já tive casos, eu trabalhei cinco anos no interior do estado e também já apurei casos de divulgação de fotos íntimas de um adolescente. E quando nós fomos conversar com a vítima, o que foi que a vítima nos relatou? É que ela tinha intenções de suicídio. Então isso, além do crime, da moral dessa adolescente, também tem a dignidade sexual dessas crianças e desses adolescentes, que a sexualidade, a intimidade dessa criança e desse adolescente está sendo exposta para toda a sociedade. Além do que, existe uma aceleração da sexualidade dessa criança e desse adolescente, quando é obrigado a simular cenas de sexo, quando é obrigado a expor sua imagem em situações pornográficas. Então, essa aceleração da sexualidade muitas vezes pode ser manifestada com desenhos, psicólogos podem apurar. Mas a situação mais grave que eu já conversei com uma vítima foi uma tentativa de suicídio. E nesse caso, entra a importância da família no sentido de proteger essa criança e esse adolescente? Tem que ter a família. Isso eu sempre falo, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, que a família é o núcleo mais importante da criança e do adolescente. São seres vulneráveis, eles são vulneráveis, precisa de apoio. Tem o apoio da escola, das instituições, mas a família é o núcleo, tem que ser o núcleo mais forte, mais protetor dessas vítimas. Obrigada. Conversamos com a doutora Luana Alves, que é delegada de proteção à criança e adolescente, esclarecendo para a gente essa situação. Joelson, telespectador, quem armazena cenas ou fotos pornográficas, de cenas pornográficas de criança no seu celular, está sujeito a pena de um a quatro anos de prisão. Com você. Obrigado.